A Mitsubishi fez mais uma bela festa no Autódromo Velocitar, final da Mitsubishi Cup. Confira! Os ternômetros passaram dos 30 graus no Autódromo Velocitar, mas o que esquentou mesmo foi a disputa pelo Campeonato 2017 do Rally Cross Country de Velocidade Mitsubishi Cup. As cinco categorias chegaram sem definições à sétima e última etapa do ano, e as duplas precisaram acelerar para garantir um bom resultado. Depois de percorrer duas especiais de Cross Country de 32 km cada, os competidores ainda encararam o Rally Cross, prova que mescla terra e asfalto na pista do Velocitar, com carros lado a lado. As disputas empolgaram o público presente, que pôde ver bem de perto os carros de Rally na pista e acompanhar a definição da temporada. As categorias vieram bem apertadas até o final e o Rally Cross foi bem rápido, bacana de assistir. Dividida em cinco categorias, L200 Triton Sport RS, L200 Triton ER, L200 Triton ER Master, ASX RS e Pajero TR4 ER, a Mitsubishi Cup encerrou em Mojiguassu sua 18ª temporada. Na categoria L200 Triton Sport RS, a vitória na sétima etapa foi de Rodrigo Menberg e Luiz Felipe. Para a dupla vencedora, a prova de Cross Country foi difícil, principalmente a navegação. Mas quem levou o título da temporada foi a dupla André Miranda e Alisson Pedroso, tricampeões consecutivos, pois a dupla venceu 2015 e 2016 na categoria Pajero TR4 ER. E este ano, na L200 Triton Sport RS. Albano dos Santos Parente Jr. e Breno Almeida Rezende foram os mais rápidos da categoria L200 Triton ER Master, na prova de Mojiguassu. A dupla venceu as duas especiais de Cross Country e no Rally Cross, que foi muito disputado, ela ficou em terceiro. Tiago Rizzo e Leonardo Magalhães garantiram a taça da temporada 2017, na categoria L200 Triton ER Master. A equipe ganhou como a melhor e o carro completou todas as etapas, com eles conquistando o campeonato. Já na categoria ASX RS, Vitor Muenche e Jorge Adriano levaram a melhor na prova e Muenche venceu também o campeonato. Na L200 Triton ER, Alessandro Tozzoni e Gilsi Araújo subiram ao lugar mais alto do pódio, tanto na etapa como no campeonato. Marco Schueda e Luiz Afonso Polli encerraram a temporada com o primeiro lugar na categoria Pajero TR4 ER. A organização da Mitsubishi Cup anunciou as novidades para a 19ª temporada e divulgou um calendário preliminar. Com sete etapas, o ano de 2018 terá provas do tradicional Rally Cross Country de velocidade, além de Rally Cross, Time Attack e Especial Noturna. As cidades de Mojiguassu, Magdá, Indaiatuba e Cordeirópolis, todas no estado de São Paulo, estão confirmadas.